Bom dia gente, tudo bem com vocês? Eu sou Carol e moro no Japão com a minha família Eu estava aqui tentando editar, mas o meu editor tá parado, não sei o que aconteceu Por quê? As crianças estão ali dormindo Daí, quando eles acordarem, nós vamos lá nadar isso Porque gente, amanhã é dia de praia! Então nós vamos lá comprar alguns brinquedinhos O negócio aqui não vai gente, não carrega nada, não consegui editar Tá uma porca minha Ah, eu estava pensando nessa aqui Qual a gente vai levar? Essa? Assim ou assim? Dois Essa é só a parte de cima Vamos levar esse ó, que tem um baldinho e tem dois baldinhos Você tem o seu lá e esse, o que você acha? Mamãe, tu vai colocar a garrafa pedacisa Eu estou tentando, eu estou tentando, eu estou tentando, eu estou tentando, eu não gostaria, eu gostaria de construir azul no cara Tá bom Então vai Esse também pode? Pode Meu Deus, onde você estava com essa cara toda suja? Ó Tá bom? Gostou? Quer esse? Então foi ele uma sacolinha dessas assim vou levar para levar os brinquedos coisinhas de praia agora vamos na parte de cima que eu preciso comprar papel filme em vez tem um chinelinho para levar o chinelo para o kaito dadá isso mesmo porque o dele arrebentou e não vai dar tempo de comprar outro pp ó quase que será que é isso acho que é isso é que bonito e se você gostou desse vamos experimentar pegar esse estamos aqui no combine preciso comprar um temperinho de sushi agora vamos achar onde tem a gente alga vou levar duas calma o sol já nasceu mas são cinco horas da manhã gente e hoje de praia então estou aqui ó hoje nós vamos levar onde queria vou fazer ele aqui vou fazer bonzinho e é isso que a gente vai levar hoje e vamos até a praia só que ó bom dia vida bom dia bom dia bora 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 gente bora 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 neném cadê neném bom dia olhei onde você vai vai melhor ia o dia bom dia bom dia bom dia pp por que você vai hoje pp vai pai espera aí papai rapácinho direitinho Caori tá linda, como sempre. Bora! Bora, vai! A Amy já colocou seu look de praia. Te amo, Lerê. Te amo, papai. Te amo, papai. Te amo, Pepe. Te amo, papai. Te amo, neném. Gente, agora sim, seis e meia da mãe. Seis e meia. O sol já está vindo. Onde dá, papai? Partiu praia. Dá bom dia antes pro meu vídeo? Bom dia. Bora! Olha aí. Chegamos! 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 Bora! Chegamos, Peeta! Vamos pro chinelinho? Vamos? Ninguém dormiu. Veio todo mundo ansioso. Vai lá e pede o daishá pra tiazinha. pede? Pede? Zura para, pra cima! Eu vou pra ela pegar o carrinho. 量as... Eu vou pro d processing. Tava dentro da coisa. Olha essa garota, gente. Olha a mãe que ficou linda, meu look. Kaori, Kaori e Kaori. Kaori comprou uma sacola da Hello Kit para trazer para a praia. Bem bonita. Agora bora, né Pepe? O Kaori estava igual ao burro do Shrek? Já chegou? Já chegou? E agora? Já chegou, Kaori? Chegou. Papai, parece que é Shrek. Papai e moleque, parece que é Shrek. Deixa a piscina, Anderson. Vamos ver como está primeiro? Tá bom. Nenê! Perfeito. Uma plaquinha aqui em todas as línguas para ficar bem entendido. Pronto, chegamos, gente. 8 horas da manhã, 8h20. Agora vamos montar acampamento. Eu estou de blusa de lanche, estou com frio ainda, vocês acreditam? Mas acho que daqui a pouco esquenta bastante. Eu acho que a água vai estar bem gelada, acho que nem vai dar para entrar. Gente, barraca montada, agora vou pôr o culo lá para dentro e já era. O que acontece? Eles já estão brincando, né? Estão brincando, né, Kaori e Kaito? Ó... 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 O que já está acontecendo? Não vai pegar nada. Ah tá, peraí. Não vai pegar nada. Por quê? Não vai pegar nada. Não vai pegar nada. Vem cá, tem uma banheira aqui. Vem cá. Ai, ai, ai. Filha... Está gostosa, Amy? Aguá. Aguá? Não. 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 Olha o branco. Vem cá, Amy. Não, Kaitor. Não olha ela, não. Não, quer assim, não. Estou calando. Eu achei que aqui é um ciríl, ela pegou bem aqui, acho. É a neném? É. Ah, neném. Tá gelada. É, doida. Tá gelada, menina. Não, tá muito gelada. Tá muito gelada. Tá muito gelada. É doido, não vou entrar, não. Fui lá buscar a piscina, encher essa piscina gigante, pedi o balde pro tiozinho agora, onde está trazendo água. Coitado. Tá até ele encher, mas não vai encher tudo, só um pouquinho. Pra ver se a água esquenta. Vai lá pegar você, larga a mão de ser preguiça. Olha o balde, ele vai demorar. Tá, vamos lá. Música Patrícia aí me ajudando o pai dela. Ah, coitada. Ele já foi lá um monte de vezes. Ah, já tá até que boa. Não vai encher muito. Né, minha Pieta? Isso. Obrigado. Arigato. O Caori tá fazendo uma obra de arte. E o Pepe? O Pepe tá de auxiliar, né filho? Caetou. 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 Faz um buraco aqui, ó. Olha o Caetou tentando ir mal. Deixa o desenho dela. Caetou. Vai, vai. Aqui, filho. Faz aqui um buraco. Termina seu buraco. Ó. Quem fez esse buraco aí? Caetou. Uau. Tudo isso? Força. Uau. O Anderson segue lá. Acho que mais uma tá bom. Não, tá? Porque tá uma. Vira dois, vira três. Tá gelada. Foi, filha. Delicadeza. Uau. Parabéns. Qual o nome? Parece uma vela de um barco, ó. Faz um barco aqui agora. Que? Vela do barco. Sabe o que é a vela? Foi isso que veio na minha cabeça. Aí, ó. Agora ele tá colocando o barco. Isso. Ah, Guilherme. Tá ligeiro o barco. Ah, mas, ó. Ó. Arigatou. Arigatou, neném. A cabeça. Ah, é o Apamã. É o Apamã? É o Apamã? É. O Tutu que gosta do Apamã. Nossa, Caúria. Ficou bem legal. Olha, ele tá com você. Ficou bem, viu? Ficou bem. Tá lindo o Pepe, você gostou? É. Ficou bem. 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 o calor e desenho agora o que que é filha bicho é o rambo frango o rambo frango aí o coroa aí gostou Caetão e o que que é esse você não sabe o nome do seu bicho é o meu olho é olho na Coreia é uma cabelinha cabelo tá bom a desculpa cansou filha cansou quer entrar espera espera e papai não acabou ainda calma vai lá encher seu baldinho para lavar o pé é não tem como estar limpo né ficar limpo já descansou e voltou a buscar água agora está voltando com dois cortado o peito a cara dela a cara dela só que menina você não cansou não filha ó o buraco aí cuidado opa opa esse é para lavar o pé isso bom a gente devolveu o balde peguei emprestado do tiozinho para encher lá a piscina agora acabou vou devolver tá comendo que é água vai dar água agora que eu achei que ia tomar o sol não é preta tá água gosta e você você tá tomando o que coca-cola a senhora e me já tomou banho vim na frente não é peta chegaram pronto o pp já também já tá limpinho bonitinho a pôr chinelinho dele da da isso ele adorou o chinelo a gente né pê você gostou de seu chinelinho pronto agora a mamãe vai ajudar papai a limpar as coisas aqui bora limpar os brinquedos vamos filho vamos filha bem me beck vai me fazer um escândalo e a madame lá vamos filha vamos lá Anderson já no piloto bora e a caori vai ficar aí filha tchau calor a minha amiga vai vai eu gente olha só o meu estado eu estou suja e cheio de areia porque esqueci de me a roupa então vou tomar banho só quando chegar em casa acredita ó vai pra 335 com barca gelado mas a brecha acabou e hoje a gente tá indo embora cedo mas porque começou a ventar muito sabe como é só ficar gelado que ainda não está não é verãoção né tava gostoso mas começou a ventar e já era Então partiu, bora? Criançada, vai dar 10 minutos, vai estar todo mundo dormindo, né? Como você, Caori, não vai? Vamos ver, daqui a pouco eu olho. Eu nunca dormo, porque a gente sempre volta às 5 horas. Quando Caori não vai dormir? Dormiu a tarde toda lá? Ah, Caori dormiu, apagou lá na cadeira. Tomando solzinha, neném, cara do neném. É muito rápido, só dormi 10 minutos. Bora. Ai, que beijo. Olha só. Olha só. Tá lindo demais. Olha só. Olha só, olha só. Olha só, olha só. Muito louco, gente. Aleluia, chegamos. Minha. Você vai apagar o chinelo? Obrigado, amor. Cadê o Zé Mi? Que você tá aí? Chegou, chegou a luz. Oi. Tá com fogo a bichinha. E você, Pepe? O que você tá mexendo aí no meu pacote? O que será que chegou? O que será que chegou? O nosso papai. É da mamãe. É da mamãe, Pepe? Comprei o chinelo. O chinelo do meu. Do meu? Alguém tomou conta? Gente, agora sim. Esse vídeo vai terminando por aqui. Minha voz já foi. Espero muito que vocês tenham gostado. Se você não é inscrito, se inscreva no canal. Deixe seu comentário. Eu amo ler o comentário de vocês. Beijos e até o próximo vídeo. Se inscreva no canal. Me digam aí se gostou do vídeo. Tchau. E aí E aí E aí E aí E aí E aí Legenda Adriana Zanotto